Esse DJ é tão fungoso, cara! A informação a respeito do jogo, eu vinha recebendo muitas perguntas, o pessoal comentava bastante nos vídeos, porém não tinha como responder, porque simplesmente os desenvolvedores não postavam nada, o Pablo lá que costuma postar bastante fotos, informações do seu Instagram, simplesmente não estava publicando mais nada a respeito do jogo, simplesmente pararam o jogo, entre aspas, e assim, não tivemos nenhuma notícia, informações, agora recentemente tivemos uma novidade incrível, assim que vocês já leram o título, chuva no jogo, pessoal, é isso mesmo, vamos ter um sistema de chuva aqui no jogo, que já está pronto em desenvolvimento, o desenvolvedor postou a seguinte foto, põe a foto aí na tela, vocês podem estar vendo essa foto aí na tela, uma foto simples, não é mostrando a foto, a foto, pessoal, não é já na chuva no jogo, e sim a programação, para vocês entenderem bem, essa foto aí para vocês entenderem bem, é programando a chuva aqui no jogo, né, tem todo um trabalho de programação e tal, a ser feito para a chuva funcionar corretamente no jogo, então vou explicar para vocês tudo, como que vai funcionar, continue acompanhando aí o vídeo, então assim, o Pablo postou lá no seu Instagram recentemente, né, então tivemos aí alguma notícia, alguma novidade do jogo, né, finalmente, depois de, depois de um certo tempo aí, sendo uma novidade, e a foto que vocês estão vendo, nos mostra né, algumas coisas, apesar de ser um monte de, um monte de letras assim, alguns códigos, mostra ali o acúmulo de chuva no para-brisa, região, né, ali ó, região, acumulation de água em para-brisas, então dá para vocês perceber o que, o acúmulo de água no para-brisa, pelo jeito eu sei que vai ser que é a chuva bem realista, né, quando você chega com a câmera em primeira pessoa, dentro mesmo do caminhão, vai ter aquelas gotas de chuva caindo assim, no para-brisa, é, o efeito, né, dos limpadores funcionando, então realmente vai ser bem legal, bem realista, fazendo aí toda a programação necessária para funcionar bem, né, aqui no jogo, então dá para vocês verem como que ficou bacana, ó, ali tem ali, né, os milímetros de, mais ou menos ali, os milímetros de chuva, enfim, várias informações bem legais, assim, né, pessoal, o Grand Expo Lator 2, ele segue em um ritmo de desenvolvimento, como vocês sabem, vamos dizer assim, né, sinceramente, o ritmo, né, é meio lento, como vocês veem o progresso do jogo, é, vamos dizer assim, em certos tempos o desenvolvimento parece estar muito rápido, ele tem muitas informações, de repente os desenvolvedores somem, e depois volta de novo, é, mano, é meio complicado de estar entendendo, há meses atrás, vocês viram que o jogo estava em ritmo bem acelerado, né, todo dia praticamente tinha novidade aqui, né, informações, e agora, depois de um certo tempo para cá, de uns meses para cá, eles pararam, agora voltaram novamente, né, trazendo vocês essa notícia aqui, incrível, né, notícia que estão trabalhando no sistema de chuva aqui para o jogo, é uma novidade que, sim, a gente já esperava, né, pra falar a verdade, a gente já esperava que tivesse essa chuva aqui no jogo, mas surpreendeu bastante, vai, alguns esperavam, outros nem, nem acreditavam que teria chuva aqui no jogo, então é uma novidade bem bacana, né, mais uma novidade, né, bem bacana, que vai ser trazida aqui para o jogo, né, deixando o game ainda mais simulado, ainda mais top, então, né, galera, por enquanto, são só essas informações, só lembrando aí, né, se você quiser ficar ligado no melhor conteúdo para Android, dê uma passada lá no site rodrigogamer.com, vou estar deixando o link aqui na descrição, lá tem mais fotos, mais informações, não só do Grand Theft Auto 2, como também de vários outros jogos para Android, é só você estar acessando o link na descrição, beleza? E também tá deixando aquele like maroto aqui no vídeo, tá se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos nas redes sociais, para que mais pessoas possam estar aí, né, ligado nas informações aqui do Grand Theft Auto 2, e se você quiser continuar muito bem informado das novidades, né, continue acompanhando aqui os vídeos no canal, que tem vídeos novos todos os dias, firmeza? Então eu tô ficando por aqui, até a próxima e tchau!